Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Meu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero E baby, baby Juro te amo demais E hoje até sou capaz Te deixa tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar teu sabor É o que mais quero Eu sou sincero E o que? Sou louco por você Solta o bregão Solta o bregão Vem Uuuu Uuuu